Oiê, meu nome é Letícia Pedrosa e esse é mais um vídeo do meu canal. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vlog da faxina, tá? Pra vocês aqui. É a faxina de final de ano mesmo, do Natal, que eu nunca faço assim, aí eu vim mostrar pra vocês, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem. Antes de começar o vídeo, se for novo por aqui, se inscreva no canal, deixa aquele likezinho pro YouTube entregar meus vídeos pra mais pessoas, tá? Por favor. Me siga lá no Instagram e no TikTok, arroba Letícia Pedrosa. Então gente, eu começo aí, eu já tinha lavado uma parte da louça, né? Mas eu lembrei de gravar pra vocês depois. Então esse takezinho eu gravei lá no TikTok. Aí eu lavo toda a louça, depois eu desentupo essa pia aí, que lota demais. Aí eu já fui pro fogão, gente. Eu já tinha vindo lavar todas as bocas também do fogão. E aí eu vou esfregando. Eu amo usar esse limpa-vidro, gente. Aí eu coloquei um pouquinho também de sapólio. Sapólio em pó, né? Porque eu não comprei aquele de creme. E também vou limpando esse vidro aí, que tava pôde, viu gente? Esse vidro. Bem pôde. Eu vou limpando ele todinho assim. E eu amo, gente, fazer isso, porque o meu fogão fica bem limpinho. Aí eu vou passando um Perflex, né? Um paninho seco. E vou lavando, gente. Eu vou passando e vou lavando pra tirar toda a espumuleta. Eu tento também tirar esses botãozinhos, né? Mas eu não consegui. Então eu fui limpando assim. Ficou bem bom, gente. Bem bom. A limpezinha mesmo. E depois eu fui passando um pano. Aí, gente, eu vi esse truquezinho no TikTok. É você pegar um pouco de vinagre de álcool e esfregar no fogão. Eu acho que eu passei um pouco demais, mas no final ficou legal. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês como ficou o fogão, ó. Eu achei que ficou bom, viu? Bem limpinho. Eu passei vinagre de álcool, mostrei pra vocês, né? Com pano. Aí eu achei que eu coloquei muito vinagre. Aí eu fui passando pano. O pano tem que ser seco, tá? Passei o pano de prato mesmo, que eu vou botar pra lavar. O vidro também ficou limpinho, porque tava pôde esse vidro. E o forno, gente, eu limpei esses dias, tá? Então, por isso que eu não mostrei pra vocês aqui, tá? A louça, já guardei tudo, já limpei a pia. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou lavar essa janela aqui, que tá precisada. Ó como é que ela tá, ó. Tá vendo como ela tá suja? Aí eu vou dar lavadinha nela, dar esfregadinha assim, meio básica, nela toda, por dentro e por fora. Tá? Vou fazer isso agora. Eu gravo pra vocês. Ó, gente, fiz uma escurinha aqui. Coloquei limpa vidro, sapole, porque agora eu uso sapole em tudo. E coloquei dentro da gente também. Ó, coloquei um pouquinho de água, eu acho que dá. Aí aqui eu tô enchendo meu baldo, pra me tacar água assim, né? Depois que tá ensaboado. Eu tô enchendo meu baldo, 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 eu tô enchendo meu baldo. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. a loucinha aqui, aí agora já é não sei que hora, gente, é assim que for que eu acho, fazer um cafezinho da tarde pra gente, aí vou fazer só café poivando mesmo, é por isso que você tem esse pouquinho de água, minha sogra foi comprar pão pra gente ela vai rapidinho ali comprar aí ela foi comprar pão pra gente a gente vai tomar um cafezinho agora esses paninhos assim, sabe que eu fiz limpeza da limpeza aí eu vou ter que fazer o que, eu vou lavar eles agora, eu vou deixar de molho aqui vou dar uma lavadinha neles pra bem guardar, né que meu dia não é capim, vai me jogar fora eu jogo fora, gente, quando tá sem condição de lavar, sabe, aí eu jogo fora mas assim, esses paninhos assim que eu limpei janela essas coisas, eu coloco tudo pra lavar depois, lavo e guardo esse mês eu esqueci de comprar e eu tô derrubando tudo aqui esse mês eu esqueci de comprar aí eu tô fazendo assim aí eu vou colocar um pouquinho de candida só pra tirar o grude mesmo depois eu tô estregadinha e já coloco no varal fiz um pãozinho assim na chapa ó dois, né, tem dois pães aqui e um copinho de Danone então gente, esse foi o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado, tá como eu falei, se for novo por aqui já se inscreva que tem bastante vídeos bem legais tá, tem vlog, tem conteúdo de maquiagem tem esse arromo comigo tem bastante coisas bem legais aqui tem faxina, tem tudo aqui pra vocês tá, pra todos os gostos tá bom? se inscreve no canal deixa aquele likezinho e siga lá no Instagram e no TikTok é arroba leitza pedrosa 20 até o próximo vídeo tchau 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 tchau